Eu vou mostrar um pouquinho da casa Aqui é o meu quarto Aqui é a mesa de bilhar Aqui é o violão Vamos ver o meu Gente, eu estou fazendo um filminho, viu? Beleza? Se a gente se incomoda ou não, né? É, tem um tempo já Televisão É porque Ela pega o sol também Cozinha Área de serviço O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui é o Jales Diz o Jales Oi Jales Diz o Jales Essa aqui é a namorada dele A Erika Tá bom Aqui Talvez isso não está funcionando Aqui é o outro bandeiro Aqui é o outro bandeiro